Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 136 da prova amarela do Enem 2019. Aumenta o som e olho na tela. Simbora pessoal, questão 136. Olha aí. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Legal. Um pediatra prescreveu a dose máxima, a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata desse medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que um grama equivale a um centímetro cúbico. A capacidade do frasco em miligramas que esses pais deverão comprar. Então vamos lá pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai encontrar a dosagem diária que essa criança de 20 quilos precisa tomar dessa medicação. Fazendo uma regrinha de três. Por quê? Olha o que ele fala lá na questão. Que diariamente, o recomendado é que diariamente sejam ministrados 500 miligramas do medicamento para cada quilo de massa do paciente. Então para cada quilo de massa do paciente, ele pode tomar 500 miligramas do antibiótico. Para cada quilo, ele pode tomar 500 miligramas do antibiótico. Ou seja, 500 miligramas do remédio. Só que essa criança tem quantos quilos? 20. Então a gente vai fazer uma regrinha de três. Um quilo equivale a 500 miligramas. 20 quilos equivale a quanto? A X. Ou seja, se essa criança tem 20 quilos, qual é a quantidade de remédio que ela pode tomar? Então através dessa regrinha de três a gente vai descobrir isso. Então como aqui a massa é maior da criança, a massa é maior, com certeza ela vai poder tomar mais medicação. Ou seja, essas grandezas são diretamente proporcionais. Se são diretas, é só cruzar. Simples assim. Direta, cruza. Maior a massa, maior a medicação. São grandezas diretamente proporcionais. Então cruzando, ficaremos ali. X vezes 1 vai dar X. Isso é igual a 20 vezes 500. 20 vezes 500 vai dar quanto isso daí? 10 mil miligramas de medicação, de remédio. Então essa criança de 20 quilos, ela pode tomar diariamente 10 mil miligramas dessa medicação. Só que ela vai tomar esse remédio durante 5 dias. Olha aqui, essa criança de 20 quilos vai tomar esse remédio por um período de 5 dias. Então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 5. 10 mil vezes 5. Vou até colocar aqui embaixo para não embolar o meio de campo. Por que eu estou multiplicando por 5? Porque essa criança vai tomar esse remédio durante 5 dias. Então vai ficar 5 vezes 10 mil. 5 vezes 10 mil vai dar quanto? 50 mil. Então essa criança, ela vai tomar 50 mil miligramas desse remédio. Só que malandramente eu vou passar isso para grama. Por quê? Porque uma grama equivale a um centímetro cúbico. Então se eu estou encontrando em grama, pela conversão ali do probleminha, eu estou encontrando o valor em centímetro cúbico. Aí fica mais fácil para passar para ml. Por quê? 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, para quem não sabe. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar para grama. Para passar para grama, é só dividir por mil. Eu vou pegar 50 mil e vou dividir por mil. Então 50 mil miligramas equivale a 50 gramas. Agora que são elas. Se 1 grama desse medicamento ocupa 1 centímetro cúbico, 50 gramas, pela lógica, vai ocupar 50 centímetros cúbicos. Sim ou não? Olha o que ele está falando lá na questão. Considere que 1 grama do medicamento ocupe o volume de 1 centímetro cúbico. Se 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico, 50 gramas equivale a quanto? A 50 centímetros cúbicos. Só que o aluno tem que lembrar do seguinte, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. O aluno tem que lembrar disso aqui, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então 50 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 50 ml. Então se o volume dessa medicação é de 50 ml, já está respondido aí o nosso probleminha. Qual é a capacidade do frasco que esses pais precisam comprar? Ele precisa comprar frascos de quanto? De 50 ml. Olhando ali as opções, gabarito letra B. E essa foi a resposta da questão 136. Beleza? Então pessoal, é isso aí. Espero de coração que você tenha gostado da solução. Fui aqui passo a passo. Essa foi uma questão de matemática básica. Eu sempre falo isso nas lives, nas aulas que a gente faz para o Enem. Não tem como você aprender matemática para o Enem sem a matemática básica. Então essa questão foi matemática básica na veia. Teve ali umas pontinhas bobas e o aluno teria que saber converter. Teria que saber que para passar de miligrama para grama, por exemplo, ele teria que dividir por mil. Que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Que 1 mililitro. Ou seja, conceitos da matemática básica. Então, repetindo. Não tem como você aprender matemática para o Enem sem a matemática básica. Então faz o seguinte. Aqui na descrição do vídeo, vamos deixar um link do nosso curso de matemática básica para você estudar. E vamos deixar o nosso grupo VIP do Enem. Toda sexta-feira tem uma live para o Enem. Às 15 horas. Tá legal? Participe das nossas aulas. Por quê? É muito importante, né? Essas aulas são específicas para o Enem. E vão potencializar de uma forma muito positiva os seus estudos. Então anota aí. Beleza? Sexta-feira temos um encontro marcado com o Enem. Toda sexta-feira tem uma aulinha exclusiva para o Enem. E tem aqui o grupo VIP. Entre para o nosso grupo VIP do Enem. Aqui na descrição do vídeo tem o link desse grupo. É só você clicar e entrar para o grupo. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, rapaziada. Um abraço.